JP, o seu jornal pontual Olá pessoas, bom dia, são 10 horas e 21 minutos Está no ar aqui pela Boas Novas FM O programa Fala Cidadão deste sábado, hoje dia 14 de julho de 2012 O programa Fala Cidadão no ar mais uma vez aqui pela Boas Novas FM O programa hoje recheado de muitas informações Vamos falar muito sobre política, vamos falar também sobre promoção do Dias dos Pais Vamos receber hoje aqui a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Morrinhos O Ricardo Tavares daqui a pouquinho E também vamos ter entrevistas aqui dos coordenadores das campanhas De Tiago Mendonça e Rogério Troncoso Por aqui já está ele, a Dagmar Vaz Bom dia, Dagmar Bom dia, Mário Bom dia, Rosne Bom dia, o Cláudio da TV.au Aos ouvintes Aos telespectadores Que acompanham o programa Fala Cidadão Através aí da TV.au Juntos mais uma vez aqui Para mais um Fala Cidadão Nós subimos a escada ali meio Está meio fora de forma Fora de forma, né cara? Não está entendendo não O cara faz caminhada todo dia e está fora de forma Abraço gente, vamos juntos até o meio dia, né? Bom, também por aqui, Rodney Moraes Ele que é do jornal Afuri Também agora faz parte da bancada permanente aqui do programa Fala Cidadão O Rodney que hoje entrevistou os coordenadores da campanha Daqui a pouquinho a gente vai transmitir aqui essas entrevistas Bom dia, Rodney Bom dia, Mário Júnior Bom dia, Dagmar Bom dia, o Cláudio da TV.au Bom dia, os ouvintes Nós tivemos a oportunidade de fazer duas entrevistas com os coordenadores da campanha E mais uma questão técnica Mostrando como é que as coisas funcionam Já já o Mário Júnior vai colocar isso aí pra gente E tem alguns assuntos também interessantes, né? Tem alguns assuntos políticos aí Tem a questão da posse do novo senador, né? Que mais uma vez, ocupam a cadeira sem ter um voto, né? Isso aí Bom, nós vamos discutir sobre esse assunto Vamos falar sobre a cassação do senador Demonston Stoens Que aconteceu semana Um dia muito triste para o estado de Goiás Goiás teve uma crise na política Não é brincadeira, né? Goiás, nos últimos meses aí Tem... Só notícia ruim, né? Só notícia ruim, né? Do nosso estado A única notícia boa, inclusive A gente veio nos meios de comunicação, né? É que o hospital sírio-libanês Onde o filho do Leonardo ficou internado, né? Ele reconheceu que foi primordial o atendimento Dado tanto pela equipe médica de Itumbiara, né? Desde o pessoal do SAMU Que atendeu a ocorrência Quando do acidente, né? Até a equipe de Itumbiara A equipe do IOG de Goiânia, né? Que é o Instituto Ortopédico de Goiânia Que ajudou aí A salvar a vida do cantor Então, esse fato repercutiu E a medicina de Goiás Especialmente de Goiânia Ela é uma referência em nível nacional Isso ficou comprovado mais uma vez Medicina é uma questão particular, né? Porque na questão pública em Goiânia É uma brincadeira, né? Não, atendimento público é outra coisa A gente está falando da medicina, né? Da medicina do estado de Goiás Pois é Bom, são agora exatamente 10 horas e 25 minutos Vamos começar a falar sobre o triste fim do senador Demóstris Torres Demóstris teve seu mandato cassado nessa quarta-feira Pelo plenário do Senado Em razão de sua ligação com o bicheiro Carlos Augusto Ramos O conhecido Carlinhos Cachoeira Em votação secreta, Demóstris foi o segundo senador cassado da história do Senado Com 56 votos favoráveis Luiz Estevam foi cassado em 2000 Apenas 19 dos 80 senadores presentes votaram pela manutenção do mandato do senador Foram 5 abstenções Para se confirmar a perda do cargo Aprovado anteriormente por todo o Conselho de Ética Seriam necessários, no mínimo, 41 votos dos senadores Então, daí é triste Nesse momento político, como a gente está falando aqui É triste para a história de Goiás Ter um senador cassado E o engraçado é o seguinte, né? O Demóstris, até um pouco de tempo atrás Ele era um símbolo de ética De honestidade E acabou, né? Com esse triste fim, né, Rory? É, eu... Eu fico até... É... Indignado Com a história de que o jornal coloca o triste fim De Demóstris Primeiro que Não foi nenhum fim Pra quem não sabe, ele hoje é procurador Hoje não Hoje ele está ocupando a cadeira de procurador do Estado E com a bagatela de um salário de apenas 22 mil reais Quer dizer, triste fim porque largou o Senado Mas continua na teta do Estado, né? E representando os interesses do Estado Quer dizer, quem disse que ele também não vai continuar fazendo a mesma coisa? Né? Eu acho que a pessoa, quando ela é cassada Ela tem que ser banida do serviço público Agora, ah, ele não vai ser mais senador E vai ser, então, agora procurador Pera aí um pouquinho, gente Esse é um país da hipocresia Esse é um país da vergonha É um país onde não se tem justiça Porque se tivesse Nós teríamos 80 votos Eu estou dizendo 80 porque o presidente não vota Né? Só em caso de desempate Teríamos 80 votos a favor da cassação do Demóstris Nós tivemos apenas... É... 29? Bom, não 19 19 mais quantas abstenções? Abstenções, 5 abstenções 5 abstenções Eu quero falar... 56 votos favoráveis Eu quero falar pra vocês Que quem se absteve Votou a favor do Demóstris Viu? Porque o senador que vai lá Que recebe milhões ou milhares de votos E na hora de decidir o futuro de um corrupto Ele se abstém de votar Essa é a maior vergonha que se tem Porque quando o cara Ele vota a favor do Demóstris Tudo bem, ele votou Ele cumpriu um papel Que é escolher Agora o cara se absteia disso Então o que esses 5 estão fazendo lá no Senado? Isso é uma vergonha Maior vergonha ainda É todo mundo lá naquele Senado Na minha opinião Pilantra E vou te falar É sim, não adianta ninguém olhar com o cara assim pra mim não Primeiro o Senado nem deveria existir Aquilo é uma casa só pra pegar dinheiro E distribuir entre eles lá Por quê? Porque é voto secreto Voto secreto O cidadão tem direito de ter ele sim Pra escolher quem vai o representar Mas depois que ele está lá representando a população O senador não pode ter voto secreto não Ele tem que ter o voto aberto Pra mostrar pros seus eleitores e pro Brasil inteiro Qual que é a decisão dele Porque ele está representando ali milhões de pessoas É muito difícil um senador não ter tido pelo menos um milhão de votos A maioria é assim Então fica aqui a minha indignação sobre isso Outra coisa que eu queria falar É que o Jorge Braga fez duas charges Como sempre, né Uma onde ele coloca lá o Senado Com 80 minhoquinhas E uma pinça tirando uma minhoquinha Certo? Embaixo ele falta Agora faltam apenas 80 Né? Que são o restante dos senadores Porque ali tem rolo pra tudo quanto é lado E todo mundo colocou o coitado, entre aspas, do Demóstines Como bode expiatório também Mas ele não tem nada inocente disso não E o pior de tudo A outra charge é que tem uma cachoeira caindo, né No Senado agora E falando assim, embaixo assim Isso não acaba nunca Aí vocês sabem por que é disso, gente? Vocês sabem por que é disso? Tá na primeira página do jornal popular Na primeira página do jornal popular A manchete é escrita assim, ó Posse envergonhada Sabe por que a posse é envergonhada? Porque o Wilder, tá? Que é o suplente O Wilder Moraes Que é o suplente do senador Demóstines Torres Nada mais é do que também um companheiro grande demais Do Carlinhos Quechueira Em gravações que já foram dispostas Já divulgadas aí na imprensa É claro saber que, primeiro, ele foi secretário de Estado do governo Por causa do Carlinhos Quechueira Foi o Carlinhos Quechueira que indicou o Wilder Moraes lá Segundo, né Foi o Carlinhos Quechueira que colocou o Wilder Moraes Como suplente de Demóstines Terceiro Trocaram seis por meia dúzia Isso é uma vergonha O próprio DEM Tá querendo explicações E me parece aí Que o Wilder já vai entrar Sem um voto Que isso é uma outra vergonha danada Já vai entrar mudando de partido Já vai sair do DEM Pra ir pro PSD Gente Eu não entendo muito de política não Mas Às vezes Dá vontade até de vomitar Quando a gente fala Sobre esse Senado Que é uma instituição Que existe só pra tirar dinheiro Do povo Porque não precisava Eu acho que um Congresso Formado com os deputados federais Está muito bem representado Bom, são dez horas e vinte e um minutos Vamos continuar nesse assunto Porque eu acho importante A gente até debater um pouco Primeiro A questão aí do Demóstines Ou da Guimarã A pergunta é pra você Se o Senado Federal Decidiu que o Demóstines Pelos atos Que ele realizou A parceria que ele teve Com o Carninhos Cachoeira Que é um contraventor Que está preso Os senadores Decidiram que ele não tem condições De representar A população de Goiás No Senado Federal Ele vai ter condições Então de representar A população No Ministério Público Não seria uma incoerência Por exemplo Ele foi Caçado do Senado E agora vai ser promotor Vai continuar sendo promotor Se ele não pôde Pelas acusações Pelas provas Ficaram claras Em várias entrevistas Em áudios Que nós ouvimos aí Em toda a rede nacional Ele não pode continuar sendo senador Ele vai poder continuar sendo procurador Na sua opinião Ou a Dagmar Olha, Mário E Rodney E Cláudio A gente precisa de entender Como que as coisas aconteceram O Demóstines Ele foi caçado No Senado Quebra de Decor Quebra de Decor Parlamentar Então esse é um processo Ético Ele foi caçado Através de um processo Ético Enquanto procurador Enquanto promotor De justiça Ele é um funcionário Concursado Ele passou no concurso Ele entrou no Estado Através de concurso Para que ele perca A condição De Funcionário público É preciso que ele cometa Uma falta Que esteja prevista Dentro do Estatuto Do Servidor Ou seja Então O que a gente sabe É que já vai ser aberto Um processo administrativo E ele somente Poderá perder O cargo dele no Estado Através de um processo Administrativo Então Abrindo-se esse processo Administrativo E levantando-se Faltas E eu penso que Não é difícil encontrar Devido aos envolvimentos Que ele teve Mesmo enquanto senador Não será difícil Encontrar razões Para que ele também Perca o cargo No Estado É tudo uma questão jurídica A gente tem que Lembrar que as coisas Têm que seguir os trâmites Da justiça É uma importância muito grande Incoerente é Incoerente é Do ponto de vista De uma análise Ética É uma coisa absurda Porque o indivíduo Ele é caçado No processo de quebra Quebra de decoro parlamentar Por quê? Porque ele Usou o cargo De forma indevida O cargo de senador O cargo que foi conferido a ele Através do voto E depois ele Volta E vai exercer A função De promotor público Que é a de fiscalizar Justamente Em nome da sociedade Com que moral Com que Respaldo Ele vem exercer A profissão Novamente A profissão De promotor público Bom, vamos aguardar aí Os próximos capítulos Da novela Vamos ouvir muito Falando no senador Lembrando que O irmão dos demóstoles É o presidente Do ministério público Dos procuradores Aqui do estado de Goiás Bom, outra coisa Que chama muito a atenção Que eu acho também Que o Brasil Precisa repensar Eles estão discutindo Muito sobre a questão Da reforma política E algumas coisas Precisa ser repensadas No país Principalmente no sistema Político brasileiro O senador Foi caçado Quem assume É o Meu nome é o Wilder 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 Pois é, o Wilder Assume sem ter disputado Que é o secretário Que já é secretário De governo Na pasta da infraestrutura Infraestrutura E ele é Diga-se de passagem É Um empreiteiro Um empreiteiro Se deu dono De empreiteira E um dos homens Mais ricos do estado Bom, agora é o seguinte Eu acho que a incoerência Está aí Por exemplo Ele não disputou votos Né E agora vai assumir Um cargo tão importante Vai representar Goiás O Senado É uma coisa que precisa ser discutida Né, Rod Essa questão do suplente Isso não pode existir Ele não disputou voto nenhum E hoje é o seguinte A suplência hoje Fica É Para aquelas pessoas Que patrocinam Né Os candidatos Né Ele só virou suplente Porque ele doou 750 mil reais Eu acho que foi mais ou menos Essa grana que ele doou Na campanha do Demóstris E por isso que ele se tornou suplente Lembrando Que o senador Ele é eleito E eleito com ele Também dois suplentes Né É uma coisa que não dá pra entender Nós falamos tanto em questão De votar Da população escolher Vai assumir um senador Que a população não escolheu Votaram no Demóstris Não ele E vai assumir o cargo Sem ter um voto Na verdade, Mário Júnior Você acabou de explicar Dá sim pra entender É porque o suplente Ele é o que banca a campanha Entendeu? Ele é o que banca a campanha Do senador A gente sabe muito bem Por que que empresas E cidadãos Bancam campanhas A gente sabe muito bem Por que que empresa Banca campanha É pra ganhar lá na frente Viu? Então Como você disse Mário Júnior Não é difícil de saber Isso não O que acontece É o seguinte É Vamos voltar àquela máxima Que tem Que para os inimigos A lei Para os amigos As benesses da lei Demóstris foi Ele foi caçado Nem foi por causa Dessa questão De ser amigo De Carlinhos Cachoeira Não, viu gente Ele foi caçado Porque ele mentiu Lá no plenário A ética A questão da ética dele Foi porque ele não usou A verdade Ele faltou com a verdade Ele foi caçado Único e exclusivamente Por isso Agora Existe uma questão Né Nacional Uma opinião pública E tudo Mas ele foi caçado Por isso Não foi por causa De Carlinhos Cachoeira Não Tem um áudio De uma gravação No qual Um diálogo Entre o Demóstris Do Carlinhos Cachoeira Que o Demóstris Está tentando Beneficiar ele Numa lei E ele falou Não, essa lei Se aprova Vai ficar boa Para mim E ele falou Não, eu acho Que não vai ficar boa Para o senhor Então, ou seja Ele também Estava favorecendo Usando o Senado O cargo dele Para favorecer também O Carlinhos Cachoeira Não resta dúvida Que ele estava favorecendo O Carlinhos Cachoeira Mas o que eu estou dizendo O mérito da questão Igual a da Guimar Gosta de falar Ele foi condenado Ele foi caçado Porque ele mentiu No plenário Ao afirmar Que não era amigo De Carlinhos Cachoeira Foi por essa Única e exclusiva razão Que ele foi caçado Tecnicamente Se dizendo no Senado Bom, agora A grande surpresa Sabe o que é? É o seguinte A gente já viu Alguns senadores Passarem por processos Um Antes de serem caçados Foi lá e Renunciou o cargo Como aconteceu com O Antônio Carlos Magalhães Aquela quebra Daquele Do painel Tem muitas histórias Aliás O que não falta São Essas histórias Que acabam Sujando a imagem Da política brasileira Agora A questão Do Demostra Que a gente não esperava O Demostra Quase nove anos de mandato Na mídia Ele foi considerado Um dos dez Melhores parlamentares Do Brasil E aconteceu o que aconteceu A gente vai deixando Esse papo aqui A gente espera Que o eleitor Possa refletir Que a classe política Do estado de Goiás Possa refletir Hoje nós vivemos Um mundo diferente Hoje a informação Era muito rápida E hoje qualquer aparelho Grava tanto o som Quanto a imagem Então os políticos Têm que ficar realmente Espertos aí Porque uma hora Ou outra A casa vai cair Como caiu Para o Demostra E deve cair Para alguns outros aí E lembrando Só para encerrar o assunto Aqui A mulher Do Carinhos Cachoeiro Que é ex-mulher Do cara que vai assumir É uma bagunça total É um mar de lama O que está acontecendo Na política estadual Aqui em Goiás São 10 horas e 39 minutos É o seguinte Muitos candidatos A vereadores Me procuraram Essa semana Acho que procurou Aqui vocês Aqui também Da bancada do programa Terem um espaço Para poder falar Alguma coisa O que a gente vai fazer aqui Pessoal Que já tiver o seu santinho Digital Pode ser digital Ou pode ser impresso mesmo Pode trazer aqui no programa Que a gente vai divulgar O nome do candidato E o número E o pessoal também A gente pode colocar aqui No Facebook Do Fala Cidadão Já tem muitos aqui O pessoal então Já pode publicar aqui No Facebook Do Fala Cidadão A gente vai estar divulgando Aqui o número E o nome Do candidato São cento e poucos candidatos Se todo mundo colocar aqui A gente vai falar O nome e o número De todo mundo Daqui a pouquinho então A gente começa aqui A divulgar aí O nome e o número Nem vocês podem fazer Mas o pessoal está pedindo O espaço está aberto Para todos Ok? São 10 horas 40 minutos Eu queria Já deixar aqui Divulgado para todos O seguinte A data do debate Que vai acontecer aqui No programa Fala Cidadão Na Rádio Boas Novas FM Já foi definida Será no próximo Dia 4 4 de agosto Será o primeiro debate Aqui na Rádio Boas Novas FM O horário A gente vai definir ainda As regras A gente está estudando As regras do debate São dois candidatos Senão não vai ser complicado De elaborar as regras E vamos também Informar a justiça eleitoral Sobre esse debate Então no próximo dia 4 Acontece esse debate Aqui na Rádio Boas Novas FM E a gente espera Contar com a presença Dos dois candidatos Que é muito importante Dentro da Guimar A presença aqui dos candidatos Para debater As ideias E as propostas O debate Ele tem feito Uma diferença muito grande Na democracia brasileira Desde depois Que o Brasil Voltou A ser democratizado O debate Fez uma diferença Muito grande A gente espera Que o debate Aqui em Morrinhos Também Seja uma ferramenta Onde o eleitor Vai poder sim Analisar melhor As propostas E as ideias Dos seus candidatos É uma oportunidade única Para que os candidatos Possam Levar até o eleitor Através aqui Desse canal importante Que é a Rádio Boas Novas Que é assim Até mesmo aqui O programa Fala Cidadão As suas ideias Os seus projetos Os seus planos De governo Para que a população Possa Analisar Possa medir Possa ver Se é factível Possa ver Se dá para fazer E possa fazer As suas escolhas Com tranquilidade E é isso E é assim Que tem que ser Na democracia Tem que ser assim Você tem que oferecer O máximo De informação Para que as pessoas Possam formar Uma opinião E a partir Dessa opinião Formada Formalizar Uma escolha Através do voto Agora O que a gente Fica observando É que tem gente Que acha Que na base Da truculência Na base Da violência Na base Da imposição Na base Dos xingatórios Vai conseguir Formar a opinião De alguém E nós Que trabalhamos Em comunicação Né Rodney Né Mário Verdade Né Cláudio A gente sabe Que não é assim Hoje O eleitor Morriense É esclarecido O eleitor Morriense Não quer saber De baixaria O eleitor Morriense Não quer saber De quem Xinga De quem Joga Lama No nome Dos outros O eleitor Morriense Ele quer saber De quem Apresenta Propostas E os senhores Assessores Aí dos políticos Que ficam O tempo todo Brigando Xingando Né Tomem cuidado Tomem cuidado Porque ao invés De ajudar Os seus candidatos Os senhores Podem estar Atrapalhando Não subestimem A inteligência Do eleitor Morriense Porque o eleitor Não quer saber Diz Dez horas Quarenta e três Minutos Então tá aí O nosso debate Tá marcado Então pro próximo Dia 4 de agosto Será transmitido Também ao vivo Pela tv.al www.tv.al.com.br Então além de você Poder ouvir pela rádio Você também vai poder Assistir através Da internet O nosso debate Opa o Rod vai falar Debate também Fica à vontade A questão do debate Foi uma felicidade Muito grande O programa ter Optado por fazer isso Primeiro porque É essencial a democracia São apenas Dois candidatos Não vejo problema Nenhum para o Rogério Troncoso fazer um debate Mesmo porque ele tem Larga experiência Conhece muito bem A cidade Sabe os seus defeitos As necessidades E o que precisa ser feito Do outro lado Nós temos o jovem Tiago Que tem muito a oferecer Muito a falar Muito a mostrar Desculpa Oferecer não Ele tem muito a mostrar Muitas propostas E o povo precisa disso Conhecer realmente Cada um E nada mais democrático Nada mais verdadeiro Nada mais digno Para a democracia Do que o debate A gente vê várias vezes Muitos candidatos A nível estadual A nível federal Quando se fala em debate Normalmente Aquele que está Em primeiro lugar Não quer fazer debate É sempre assim Aqui em Morrinhos Eu duvido disso Porque o Rogério Troncoso Como eu acabei de dizer Ele tem muita experiência Tem o dom da palavra Sabe conversar Sabe expor suas ideias Não vai ter dificuldade E o Tiago também Está querendo mostrar As suas intenções Os seus planos Então é muito importante Mais uma vez A rádio Boas Novas Sai na frente Mais uma vez O programa Fala Cidadão Sai na frente Mostrando a necessidade Disso E fazendo um serviço Em prol da comunidade Acho que esse debate Vai ser interessante Vai ser mostrado Pela TV Pontual Vai estar lá Linkado Não é isso Carlos? Vai estar lá Para quem não puder ouvir E ver ao vivo Vai ter oportunidade De olhar No site da TV Pontual Vai ter oportunidade De ouvir No Facebook No Fala Cidadão Vai ter oportunidade De ver no site Que vai votar agora Semana que vem Do jornal A Folha Então isso é muito importante Porque todas as pessoas Terão acesso A essa informação O debate É a forma Mais eficaz De mostrar realmente Democrática Mais eficaz E democrática De mostrar realmente O que é E o que pretende Cada candidato Bom e é o seguinte O debate A gente está formulando ainda A zero do debate Mas a tendência É que o debate Tenha cinco blocos Então o primeiro bloco É no qual os candidatos Vão responder A pergunta dos eleitores Então a mesma pergunta Para os dois candidatos É no segundo bloco Nós vamos escolher um tema De um candidato Vai perguntar para o outro candidato Uma pergunta relacionada Sobre esse tema E os outros três blocos Será livre Onde o candidato Vai perguntar livre A cada candidato É lógico que A gente preza muito Nos debates Nós realizamos o debate Na última eleição E de forma alguma A gente vai deixar aqui Que haja qualquer tipo De ofensa Pessoal A candidatos Inclusive Vai ter um juiz Para o debate Que vai analisar Caso haja alguma ofensa Aí vai ter um tempo A mais Para o candidato Que for ofendido A dar resposta Então ou seja Existe toda uma organização Toda uma estrutura Por trás desse debate E é um debate Para discutir ideias E propostas É isso que a população quer Inclusive A gente vai colocar Uma enquete no Facebook Lá no Fala Cidadão No Vem Quem Quer também Não sei se a gente pode fazer Os dois Mas colocando Pedindo a opinião Sua eleitor Você gostaria De ver os dois candidatos No debate No dia 4 Sim ou não Em breve Então essa enquete Será publicada No Facebook Na página Do Fala Cidadão E na página Do Vem Quem Quer A gente gostaria Da opinião De todos aí Que estão no Facebook Que tem sido Uma ferramenta Muito importante Bom, eu tenho algumas informações aqui A Superintendência Municipal de Trânsito Que vem trabalhando aí Sempre para Estar trazendo melhorias Aqui em Morrinhos Foram realizadas Algumas blitz educativas Onde a população foi orientada E entre outras ações Durante esta semana Ela concluiu a sinalização De 14 redutores de velocidade O conhecido quebra-mola Localizados aqui em ruas e avenidas Onde foi realizado aí O recampeamento de asfalto O pessoal passou a massa asfalto Que acabou apagando A sinalização Lembrando que a responsabilidade Da sinalização Aonde foi realizado o recampeamento É do governo do estado Existe um programa Que é o Rodovida E junto com esse programa Também existe essa parte aí Do programa que faz a sinalização Mas como Deu uma parada Porque a Delta Desistiu Então vai chamar A segunda empresa A superintendência Então pelo menos Nos pontos mais críticos Ela está realizando aí A sinalização Que é muito importante Outra informação importante É o Hospital Municipal De Morrinhos Durante a semana Recebeu dois grandes Importantes benefícios A partir de semana que vem Já estará funcionando Um novo aparelho De raio-x No Hospital Municipal E todo o sistema De canalização De oxigênio Também foi trocado A canalização de oxigênio Que vai para os quartos E também para a sala Do centro cirúrgico Então todos foram trocados Mais benefício aí Na saúde aqui Na cidade de Morrinhos JP O seu jornal pontual